Gostei! Crianças sempre tem a preferência, né? Olá! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de dublagem. Eu sei que vocês gostam bastante desse tema e desse tema hoje nós iremos falar. Mas antes, você já sabe, deixa o like para fortalecer a nossa amizade. Lembrando você, se você ainda não é inscrito, não sei por quê. Até agora, não sei por que você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal aí embaixo, tá bom? Lembrando você também, carinhosamente, já vai fazendo o compartilhamento. Compartilha com todo mundo aí em sua casa, tá bom? Galera, hoje o vídeo vai ser sobre dublagem. Olha, tá bombando essas dublagens aí. O pessoal tá top, top, top fazendo cada dublagem, uma melhor que a outra. Então, bora para o vídeo, porque o vídeo hoje está top de linha. Bora! Vamos começar então com a primeira dublagem. Vamos ver se é boa, se é ruim, se é legal, se é mais ou menos. Vamos ver aí. Aqui em casa, sempre quem manda são as crianças. Thomas! Você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar! Hilary! Oi! Você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolás! Nicolás! Você prefere arrumar as camas ou prefere levar o burro? Arrumar as camas! Ah, legal! Gostei! Gostei! Crianças sempre têm a preferência, né? Então, vou dar nota para esse primeiro vídeo aí. Eu acho que ele merece um 9. Um 9 porque ficou assim, muito top. A dublagem dele eu achei muito bacana. Gostei, gostei. 9 para você. Ficou top de linha. Vamos para a próxima então. Essa próxima agora promete, galera. Diz aí a produção que esse vídeo aqui também bombou na internet. Então, roda a produção! Aqui em casa, sempre quem manda são as crianças. Thomas! Você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar! Hilary! Oi! Você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolás! Oi! Você prefere arrumar as camas ou prefere levar o burro? Arrumar as camas. Gostei, galera. Gostei. Ficou incrível a dublagem dela. Perfeito. Perfeito. Gente, não tem como eu falar que essa pessoa aqui maravilhosa merece um 10. Tirou 10. Parabéns. Ficou muito top. Incrível. Eu achei sensacional. Para falar a verdade, dublagem perfeita mesmo. 10 merecido, né galera? Vamos para o próximo então. Esse próximo está muito engraçado porque é um cara. Ele se veste, vamos dizer assim, de mulher. E fica incrível também a dublagem dele. Então roda aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Bora produção! Aqui em casa sempre quem manda são as crianças. Thomas! Você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar! Hilary! Oi! Você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça! Não pode ir! Nicolas! Oi! Você prefere arrumar as camas ou prefere levar o murro? Arrumar as camas! Claro, né? Claro que a criança vai preferir arrumar a cama. Você vai querer levar o murro? Ninguém quer levar o murro. Mas achei legal também. Olha, 9 para você também. Ficou top. 9, 9. Ficou top. Gostei. Gostei bastante. Gente, eu não estou acreditando. Meu Deus do céu. Produção, sério? É sério mesmo? Gente, esse daqui está muito engraçado. Roda aí que vocês vão ver o que eu estou falando. Roda aí, produção, para o pessoal entender. Aqui em casa sempre quem manda são as crianças. Thomas! Você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar! Hilary! Oi! Você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolas! Oi! Você prefere arrumar as camas ou prefere levar o murro? Arrumar as camas. Gostei, gostei, gostei. Ficou muito top, muito legal. Gente, é uma dublagem melhor que a outra. Olha, 9,5 para você, cara. Top, tirou onda. Ficou muito legal. Gente, o pessoal é muito sensacional, muito incrível, muito incrível. Eu tentei achar uma palavra para falar, mas eu consegui. Mas eu gostei bastante. Vamos para o próximo, então, porque eu gostei. Gostei dessas dublagens. E vocês aí de casa, o que vocês estão achando? Deixe nos comentários a sua opinião, porque a sua opinião também é muito importante aqui no meu canal. Você sabe disso, né? Próximo aí. Vamos ver se ficou legal também essa próxima. Aqui em casa, sempre quem manda são as crianças. Thomas, você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar. Hilary, você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolas, você prefere arrumar as camas ou prefere levar o murro? Arrumar as camas. Gostei. Nota 10. Nota 10, cara. Eu não terei como dar menos de 10 aqui. Ficou top. Ficou incrível. Não tem erro? Muito bom, muito bom. E tipo assim, né? Qual vai ser a criança que vai ser doida de não obedecer os pais? Lógico que eles vão querer fazer isso. Gente, muita doideira, tá? Gostei bastante. Nota 10 para você. Parabéns. Ficou incrível. Continue assim, porque olha, vai longe. Vai longe. Essa próxima também está incrível. A personagem aqui ficou muito top. Roda aí, produção. Aqui em casa sempre quem manda são as crianças. Thomas, você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar. Hilary. Oi. Você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolas. Oi. Você prefere arrumar as camas ou prefere levar o burro? Arrumar as camas. Tipo assim, ficou legal. Ficou legal assim o ambiente ali que ela soube mexer com a câmera e tal. Mas eu achei a dublagem um pouco meio falha. Então por isso, nota 8 para você. Nota 8. Mas assim, ficou legal, ficou bacana. Mas tem que melhorar um pouquinho. Mas eu gostei bastante, tá bom? Vamos para o último então. Esse é o último da produção. Vamos para o último. Eu sei que vocês vão gostar também bastante. Olha, dublou legal também. Eu achei que foi legalzinho. Roda aí, produção. Aqui em casa sempre quem manda são as crianças. Thomas, você prefere entrar ou prefere levar uma chinelada? Prefere entrar. Hilary. Oi. Você prefere lavar esse quintal ou prefere secar a louça? Secar a louça. Não pode ir. Nicolas. Oi. Você prefere arrumar as camas ou prefere levar o murro? Arrumar as camas. É claro que ele prefere arrumar as camas, né? Quem é que prefere levar o murro? Oh, que doideira. Ficou legal também, cara. Gostei. Para você vou dar nota 9 também. Achei que foi merecido. Ficou muito legal. Gostei bastante também. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que realmente você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, por você ter me acompanhado aqui. Nesse percurso todinho do vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Pedindo você carinhosamente. Se você ainda não fez, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para comigo. Lembrando você, muitas pessoas perguntam. Cadê seu Instagram? Cadê seu TikTok? O TikTok está na descrição do vídeo. Link na descrição do vídeo. É só você clicar aí no link que você já vai ser encaminhado para as plataformas seguintes. Tá bom? Então é isso, galera. Obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho